Oi gente tudo bem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu e Dona Alice vamos fazer o que mas do que que é o seu bolo o meu bolo de banana pessoal vamos fazer um bolo de banana eu peguei a receita no canal no Instagram da minha amiga Geise casinha da Geise algumas receitas maravilhosas então decidi fazer e a gente vai fazer aquele bolo com a calda caramelizada então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a massa depois eu caramelizo a forma com a calda e misturo tudo vamos lá vou te mostrar ó vou começar a gente colocando dois ovos aqui numa bacia uma xícara de açúcar aqui em cima do ovo e vou colocar meia xícara de óleo e a Alice comendo o ingrediente do bolo tá bom a banana tá muito bom a banana do ingrediente ingrediente vou mexer um pouquinho a Alice já vai colocar o leite são 200 ml tá gente isso filha agora eu vou colocar duas xícaras de trigo e vou mexer também a massa já tá praticamente pronta agora só vai faltar o fermento né mas eu vou primeiro untar quer dizer é açucarar né a nossa forma gente a minha massa tá ali esperando ó agora eu vou vir aqui no fogão vou usar uma forma assim de fundo no primeiro tá vou ligar vou ligar essa boca aqui olha acho que ia ficar muito grande daí com a forma aqui no fogão eu vou colocar uma xícara de açúcar daí gente a gente vai esperar esse açúcar derreter completamente vai virar aquele caramelo quando virou o caramelo a gente coloca três quartos de xícara de água já separei minha água aqui ó no potinho daí depois eu só acrescento aqui em cima mas primeiro vou desprece ficar esse açúcar derreter né até a minha luva não garantir né vamos garantir a luva né pessoal já tá derretendo já cuidado tá filha fogo criança fica longe quem que você viu você viu o boi lá gente ó tá vendo o amor de banana o amor de banana o amor de banana Agora você vai descer do banquinho Porque vai sair uma fumaçada Pode voar no seu olho, tá licença Mamãe tem medo de te machucar Calda pronta Já coloquei meu fone pra pré-aquecer Depois que fica mais geladinho A gente não pode esquecer de vir untando a forma Todos os laterais E eu vou pegar uma colher E vou molhar essa parte aqui do centro Também com a calda Que a própria calda já serve pra untar Ficou um açúcar ali no fundo Mas não tem problema não Se levar no forno de novo, derrete Vai indo, ele derrete o açúcar todo Que fica açucaradinho Isso não tem problema Daí eu só vou agora colocar o fermento no bolo É uma tampinha Enquanto isso a minha ajudante já tá brincando de massinha Ela tá amando uma massinha ali Que é tipo uma geleia Tipo aquela moeba de antigamente Gente, eu acho que é slime, né? Que ele chama Vou mexer aqui Acho que eu vou colocar uma bananinha picada na massa também Pra ficar ainda mais gostoso E colocar também a banana ali em cima da calda, né? Ó, banana na massa E aqui eu também já tô colocando a banana, ó Eu corto ela tipo em fatias, sabe? Daí eu vou colocando assim E uma dica é ter bastante calda Porque como eu falei A calda, ela vai servir pra untar ali a forma também, né? E daí se você faz com pouca calda Acaba sendo um pouco mais difícil de desenformar o bolo depois Com bastante calda Além de ficar muito gostoso Também é bem mais fácil de desenformar Eu passei bem aqui também, tá vendo? Ali ao redor também, ó Só vou cortar uma bananinha pra cá E daí colocar a massa em cima Enquanto o bolo assa A gente tá aqui, ó Fazendo atividade Recortando, colando Eu recortei esse daqui É uma atividade De umas semanas atrás Lá do clube Que eu não tinha feito com ela ainda Então eu vou fazer hoje Que é pra colar as formas aqui Tá? Que tem várias formas Daí ela tem que ver qual forma se encaixa E colar aqui Qual que é um triângulo Qual que é um círculo E assim por diante Mas ela tá ali Animada Recortando Fazendo as coisas Eu vou deixar E depois a gente aplica essa daqui Ó, gente Uma dica pras mamães Uma forma de a criança ter mais controle Ao colocar a cola Copinho Eu coloco a cola dentro E ela usa com cotonete Ó, o presente Ela já colocou aqui no lugar certo Um quadrado Muito bem É uma pizza Ah, e a pizza é o quê? É É Para a beija Para o peito Tá colocando a cola ao contrário, filha Não cola ainda Que a mamãe vai te ajudar Que você botou a cola ao contrário A cola é aqui na parte branca, ó Muito bem O avião O avião É uma imagem de avião É uma imagem de avião Qual é a forma? Olha antes de você colar Qual que é? Não Esse é uma bola O avião não é uma bola O avião é uma bola aqui Você acha que é esse daí? Então cola aí Um quadrado Muito bem Ó, ele é um quadro, ó Que é um quadrado Igual a esse daqui Um quadrado E agora, o outro Um queijo Um queijo Queijo é o quê? Um queijo de rato Um queijo de rato E qual que é a forma? Você acha que é um círculo? Um quadrado? Um triângulo? Ou um retângulo? Esse daqui Um triângulo? Muito bem Esse matam Um ready Um 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 Uh Olha esse fim de tarde, a coisa mais linda. Olha o barulhinho, da cigarra, não sei se é cigarra, mas do bichinho aí, delícia. Eu tô aqui recolhendo a roupa, gente, essa semana eu não venci a roupa não. Não consegui acabar com o meu cesto. Bom dia, dia seguinte por aqui, acabei de deixar a cozinha totalmente sem louça. Olha o bolinho que a gente fez ontem, juntas, já foi mais da metade do bolo. Ficou uma delícia, delícia. A Alice amou, ela ficou falando que é banana com caramelo. Ela amou, amou, amou. E é banana com caramelo mesmo, né? Nossa, ficou muito gostoso. E olha o dia de sol maravilhoso que tá aqui. Eu vou trocar de roupa agora, arrumar a Alice também. A casa já tá organizada. E hoje a gente tem... Hoje é dia de consulta, né? Daí, sempre correria na parte da manhã. Então vamos lá. Chama a mamãe mostrar a sua roupa. Que roupa mais linda, pessoal, que ela decidiu ir de bailarina. A sandália, tá mostrando a sandália. O cabelo, o cabelo. Deixa a mamãe mostrar o cabelo. Cheio de apetrechos da Mimos da Sofie. Grampinho, pompom. A mãe, com uma repartição maravilhosa, precisa comprar um grampo, gente. Vou botar o meu tênis. Mas eu preciso comprar um daqueles... Sabe aqueles pentes que você faz assim? Inclusive, ontem, lavei meu cabelo, né, gente? Ele tá natural. Eu não passei nenhum finalizador. Olha isso. Isso aqui não tá... Não tem nenhum creme. Creme pra pentear. Não tem nenhum creme de definição. Olha como só o cabelo curto, ele já... Parece que não deixa o cabelo tão esticado, né? Porque o meu cabelo, quando tá natural, longo, ele parece que fica mais liso. E olha como só ele curto, o cabelo já fica mais... Eu acho que parece que foi assim, ó... Sabe com o cabelo? Achei bem bonito. Eu gostei muito desse corte. Gostei muito desse comprimento, gente. Assim, é uma adaptação, né? Que eu sou acostumada com o cabelo longo. Mas de todas as vezes que eu cortei meu cabelo curto, essa foi a que eu mais gostei. Amei demais. A irmã Leia, que foi quem cortou meu cabelo, né? Arrasou muito, Jesus. Vou cortar só com ela. É a segunda vez, né? Que eu corto o cabelo com ela. Da outra vez, eu cortei um comprimento médio, assim. Não foi curto e não foi longo, né? E eu já amei. E agora curto também. Pronto, estamos prontas agora. A mamãe botou o tênis. Chegamos. Acabei de colocar a lins pra dormir. Agora eu vou aproveitar e te mostrar as compras de mercado que a gente fez. Na verdade, o Shantik fez. Eu fiz a lista de mercado. Daí, enquanto eu tava com a Alice lá. Ele aproveitou, né, gente? O tempo pra não ficar os dois ali, um olhando pra cara do outro, esperando. E ele correu no mercado. Já fez as compras de mercado da semana, assim, né? É pra gente comer essa semana. Complementar o que tem aqui em casa. E também já pra eu fazer algumas coisas do chá. Que eu vou fazer os bolos pra levar e tals. Então, também já pra isso. Daí, eu vou te mostrar. Compramos leite. Tomate. Creme dental. Granulado. Chocolate. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Que é o da Garoto. 50%. Batata. Creme de leite. Milho e conserva. Filtro de café. Açúcar. Brócolis. Ovo. Limão. Alface. Eu preciso plantar uma alface de novo. Suco de uva. E óleo. Daí, tem umas coisas que eu guardei aqui na geladeira. Deixa eu te mostrar. Aqui tem o... Iogurte natural. Manteiga. Goiabada. E aqui é frango e carne moída. Que eu vou agora passar pro freezer. Gente, pelo amor de Deus. Eu sempre mostro tudo tão arrumadinho pra vocês. Eu mostro arrumando. Olha o estado do quarto dessa criança. Ontem e hoje isso. Ela tá assim... Num negócio de arrumar a mala agora. Separar as coisas. E daí eu falei pra ela que isso aqui eu ia usar pra botar as coisinhas da Clara, né? E daí ela... Pronto, né gente? Agora assim, ela botou os livros que ela vai ler pra Clara. Ela tá arrumando as coisas todas. Já arrumou mala, tá ali. Olha, uma... Ah, uma caixa aqui. Eu já tinha pedido uma caixa e tem uma aqui, ó. Mas a gente vai arrumar esse quarto ainda hoje, tá? E a roseirinha, gente? Tá firme e forte, olha. Lá embaixo tem mais. Vocês conseguem ver um pontinho rosa? Tá uma rosa bem escura. Aquelas lá de baixo. Eu não sei se é o sol que é diferente, né? Lá às vezes pega menos. Ou lá é mais perto da terra. Fica mais úmido. Não sei. Mas o tom de rosa é bem diferente. Mas... Estão muito lindas. Ó. E começa a ficar, ó. Por exemplo, essa aqui era uma rosinha que já secou. Tá vendo? Tem que vir e cortar. Podar. Tava aqui no quintal, olhei pro lado. Acabei de perceber que a minha orquídea floresceu. Deixa eu te mostrar. Que linda. Olha ali. Ela fica aqui escondida. Eu quase não vejo, né? Mas olha, gente. Que coisa mais linda. Aqui. Ela floresceu. E este galinho aqui também, ó. Que lindo. Deixa eu botar aqui pra cima. Vamos ver se ela aguenta. Aguentou. Que linda. Bota água, papai. É, mas tem que vir marcar lá onde é que tava o formigueiro. Vai lá. Bota pauzinho de tava. É, mas tem que vir marcar lá onde é que tava. É, mas tem que vir marcar lá onde é que tava. É, mas tem que vir marcar lá onde é que tava. Salinha arrumada. E, gente, tirei o tapete, né? E mostrei pra vocês uns vlogs atrás que a gente tinha colocado, mas não funcionou. Deu, assim, uns dias usando. Ali se empipocou o corpo com a dermatite, gente. Deu nos braços, deu na barriga, deu nas pernas. Daí tirei. Porque a única mudança que teve foi o tapete. Só pode ser o tapete, né? Tchau. 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 Gente, quarto da Alice organizado. Agora sentei aqui na cama, aproveita pra descansar antes de fazer a rotina da noite. E quero te mostrar umas coisas que chegaram muito fofas. São da Abia. Ela tem um ateliê de biscuit, coisa mais linda. Gente, não é parceria. Ela mandou de presente mesmo. Mas eu preciso mostrar pra vocês, porque eu amo indicar esses trabalhos assim, ainda mais por ser uma amiga aqui do canal. E por ser mãe, artesã, eu amo, né? Vocês sabem, sou mãe. Também já trabalhei muito tempo com artesanato, então eu sei como é que é. E daí quero muito indicar pra vocês. Ela fez algumas coisas que vão ser do chá da Clara. Daí eu vou mostrar no Diário da Festa, tá? Mas aqui eu quero mostrar uns presentes que ela mandou pra gente. Olha a lindeza disso. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo. O Instagram, se ela tem o WhatsApp da empresa, eu acho que tem. Daí eu coloco aqui embaixo também. Porque o preço é muito bom das coisas, gente. Pra fazer lembrancinha maternidade, lembrancinha chá. Pra fazer outras coisinhas pra casa também. Muito fofa, deixa eu te mostrar. Olha essa fofura aqui. Eu vou tirar do plástico, peraí. Gente, olha essa lindeza. É a Alice e o Xande. Olha a blusinha de pizza, igual que eles têm. A jaqueta da Alice, igual que a Alice tava. Não aguento, né? E a margarida aqui do lado, ó. Pra simbolizar a Clara. Muito fofo. Então dá, ó. Pra colocar o crachá aqui, né? Prender. Daí o crachá vai aqui, ó. Dá pra puxar e tudo. Muito fofo, gente. Olha a lindeza disso. Pra você presentear. Que amor. Esse aqui também é outra lindeza. Que eu tô apaixonada. Que é um porta guardanapo, né, gente? Um PG. Olha isso. Também é de margarida. Eu tô amando margarida. Agora mesmo que vai entrar a primavera. É tudo de bom. Ah, é maravilhoso esse tema de margarida. E ela fez, ó, de margarida. O miolo da margarida é um coração, gente. Olha os detalhes. Não, eu já vou usar esse fim de semana. Pra montar uma mesa de tema margarida. Porque eu achei muito fofo. PG é a coisa mais linda também. E esse aqui eu nem vi. Vou abrir com vocês. Ai, meu Deus. Eu acho que é eu grávida. O que será que é esse? Ó, gente. É uma caneta. E olha que legal. Em cima tem o Xande. Escrito Pai de Princesas. E aqui embaixo o Alice. Daí aqui, ó, abre a caneta. Tá vendo? Que fofura. Meu Deus do céu. Que amorzinho. E daí tem a outra, ó. Que aqui tem eu. Grévida. Daí desce. Meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. Tem uma menininha aqui embaixo. E aqui também abre, ó. Não, gente. Biscoe é um negócio muito incrível, né? Muito fofo. Queria mandar um beijo bem apertado pra Bia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, amiga. E vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo. Pra quem for assistir o Diário da Festa. Que eu acho que vai ser o episódio 4 já. Do Diário da Festa da Clara. E vocês vão ver o restante das coisas. Que estão muito lindas também. Por aqui eu vou encerrar esse vlog. Que a gente vai agora descansar. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.